Oi meninas, hoje a gente vai ver o que deu errado, mas que deu certo, por que deu errado? Hum? Como assim? Tá aí mais um erro de gravação, gente. Eu buguei. Eu não sei quem começa, quem começa? É, também não sabia. Eu tava dizendo que não era perfeito. Mas você estragou a perfeição que a gente tava. Eu te cortei, desculpa. Tudo bem. Sempre eu que me preocupo com... E eu também sempre chego atrasada. Não quer ser adiantada. Ninguém está satisfeita com o que tem. A gente deveria aprender a gostar mais da gente, do jeito que a gente é. Eu tô doida pra saber o que vai vir por aí. Ai, como se eu... Ai, como se fosse. O que aconteceu? Ah, ué. É que é o que eu fui querer. Hã? Agora eu vou pedir pra ele ligar o plugin. What? Plug. Plug. Eu vou pedir pra ele conectar o plugin. Não, não é conectar. Instalar o plugin no fio. Pra colar a cantaneira. Não, pera. Não, pera. Eu só preciso achar a ponta do negócio. Achei. Bom, eu já pedi pra um adulto ligar o plugin. Instalar o plugin. Oi, meninas. Não, calma aqui. Senão vai ficar muita coisa junto, né? É. É começar na Duda. É. É, vai Duda. Vai. Mas enquanto a gente não... Ai, esqueci. Vamos combinar com a... Não, pera. É isso. Fecha, fecha. Ela falou. Então eu vou começar colocando. Opa. A banana. Peraí, tá difícil. Volta, volta. Volta, volta. E por último, quatro pedrinhas de leite. What? Dizinho. Dizinho. E agora, vamos punhar. Hã? Não, não. Não precisa falar agora. Espera aqui. Gira, empurra. Segura na alça. Aqui? Deixa a compra. É melhor pra gente ver. Deixa, deixa, deixa. É difícil. Deixa eu chamar o outro. Vai, vai lá. Beijo, meninas. Beijo, meninas.